Música Nível de provocação, olha o nível de provocação Deputado Macon Dá uma facada no seu bucho, eu quero ver o que o senhor vai fazer Seu Zé Respeita O mínimo do debate Opinião política, facada Fake Bate catarra, rapá Cresça, filho homem O mínimo de ética nessa comissão aqui Eu não estou fazendo nem metade do que vocês fazem Presta atenção, respeita deputado Que isso? Deixa aí Vamos Olha o decoro Olha o decoro Olha o decoro parlamentar Estou falando Estou falando para os dois lados Vai Presidente Para tirar o dinheiro Alô 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 Alô